Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um DOCS, Documentários Espirituais, onde nós acompanhamos as minhas leituras e estou lendo Missionários da Luz. E vou compartilhar com vocês o que estou aprendendo aqui e vamos conhecer muitas coisas do mundo espiritual, da vida no mundo espiritual e eu tenho certeza que vai trazer algo novo para todos vocês. Sejam muito bem-vindos porque hoje nós vamos ver, vejam só, o preparo da reencarnação, como se procede nos departamentos de reencarnação nas cidades espirituais. Nós vamos conhecer os ascendentes biológicos para a nossa encarnação, a máquina orgânica, a perca da memória, a insígnia de completista. É, as pessoas que não precisarão mais reencarnar. Vai ver como é muito, muito, muito interessante a insígnia de completista. Nós vamos ver as retificações nos planos de encarnação, junto com os construtores do corpo biológico. É, são laboratórios lá no astral, onde são desenhados os nossos corpos exatamente justos para que a gente cumpra as nossas missões e objetivos aqui na Terra. E vocês vão ver como é incrível todo este processo. E vamos ver também a operação de encarnação com os chefes dos construtores. Então hoje é para que a gente conheça, de fato, como se sucedem os processos de encarnação aqui na crosta, neste belo planeta Terra. Sejam muito bem-vindos a este vídeo. Será, de fato, maravilhoso. Vamos começar? Apenas devo te alertar, devo te avisar, devo te pedir para conhecer os canais do Vicente Guilherme. Vicente Guilherme Brasil, As Leis Espirituais Brasil, que faz o patrocínio a este quadro aqui no canal. O canal As Leis Espirituais Brasil, que o link está aqui na descrição. Lá você encontra vídeos muito maravilhosos sobre a espiritualidade e a vida e as leis espirituais. Caso você tenha alguma dúvida ou queira esclarecer acerca de alguma parte, até mesmo para todos os céticos. Porque acredito que dá um bom embasamento para todos eles. Deixo a minha recomendação. Cliquem lá, se inscrevam para apoiar também aqui o canal. Então, sejam muito bem-vindos e vamos lá. Vamos começar, pessoal, com o preparo da reencarnação. Porque aqui está escrito, né? A maioria dos processos de encarnação ocorrem de forma comum e padronizada. Mas algumas encarnações, devido a elevação e mérito, são diferentes os processos para a encarnação. Eu coloquei aqui, ó. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processam em moldes padronizados para todos. No campo de manifestação puramente evolutiva. Porque a gente já falou que pelo simples fato de vir para a matéria, já há grandes benefícios para a alma. Mas, pava, eu não sei que benefícios são esses. Bom, através do esquecimento, nós vamos ver mais ao longo deste vídeo, já é um grande benefício. Porque vai nos dar uma pausa para que a gente pare de sofrer, pare de lidar com remorsos, culpas, enfim. De sucessivas, de muitos tempos que a gente vem trazendo. E que dá uma folga para que a gente tome novos ares, né? Espareça e tenha uma visão diferente de vida. Enfim, às vezes saia do antro que nós estávamos e tivemos a oportunidade de, por algum momento, ter uma nova chance. É, porque tem pessoas que estavam lá há anos nos precipícios ou criando carmas negativos, influenciando, sendo obsessores. Então, vem encarnar. Pelo fato de encarnar, naturalmente já vai haver uma evolução, vai amaciar o barro e ter novas oportunidades de evolução. Porém, também, estas evoluções padronizadas são um meio padrão para todos de encarnação. Mas, outra percentagem não obedece ao mesmo programa. Elevando-se a alma em cultura e conhecimento e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo a expressão geral. Como é lógico, né? Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. No caso de pessoas que já vêm com certos propósitos missionários para trazer para as pessoas uma ideia melhor de moralidade, quebrar paradigmas, induzir novas consciências, novos pensamentos mais elevados, mais alinhados com as leis espirituais. Nós vamos conhecer, então, como são esses processos em detalhes. Porque são estudadas as reencarnações através de conhecermos os ascendentes biológicos. Porque a gente fala assim, puxa, qual é o meu ascendente? A gente pensa na astrologia Capricórnio, a Sagittário, no meu caso. E eu fico pensando assim, né? Imagina os nossos ascendentes biológicos. Porque, claro, nós, encarnado como estamos, temos toda uma família, uma descendência biológica que vai efetuar com tanta ou maior força que os astros sobre nós, que são os nossos ascendentes biológicos, características do DNA, características biológicas que trazemos no nosso ramo familiar. vão exercer muita função sobre as nossas expressões hoje em dia, né? Sobre características como raivas, ansiedades, medos, questões a tratar, traumas familiares, enfim, que a constelação familiar nos traz de forma bem boa. Eu vou deixar aqui em cima a recomendação da constelação familiar para quem queira conhecer. E olha só o que ele fala sobre os ascendentes biológicos, né? Fala aqui, e a lei da hereditariedade fisiológica? Funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre, naturalmente, a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Além do mais, quando é interessado em experiências novas no plano da crosta, é merecedor de serviços intercessórios, como a gente viu no vídeo passado, no documento passado, vou deixar aqui a recomendação, onde se há intercessão da luz, dos servidores, para propósitos definidos, né? Então, quando, né, está interessado em experiências novas no plano da crosta e é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção, ao trabalho específico que o nosso irmão veio fazer aqui na Terra. Que é o que a gente vai ver lá no último ponto do vídeo de hoje, que quando nós fomos ver as operações de reencarnação, né, com os chefes dos construtores, o chefe dos construtores que constrói o nosso veículo, né? E eu vou dar aqui um exemplo, o exemplo do coração eu coloquei aqui, porque, supondo que ele deu lá no livro, né, Os Missionários da Luz, que, aliás, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira ler também, é bom relembrar que o que eu falo aqui é partes do livro, que ele contém muito mais, e tudo isso que a gente conversa, ele contém em forma muito mais expressiva, com muito mais detalhes e exemplos, bem como este exemplo que eu vou trazer para nós hoje, sobre uma pessoa que estava lá no departamento de reencarnação, desenhando e estruturando seu corpo, seus ascendentes biológicos, encontrando na Terra a família que iria proporcionar-lhe a redenção, este ser, ele, no seu projeto de encarnação, ele tinha, ele iria encarnar com uma, uma pequena questão em um dos vasos do coração, que, por quê? Porque ele é uma pessoa que costumava ter muitas, muitas, muitas raivas, muitas, muito estresse, muita, muita pressão, entende? E, esta vinda com essa deficiência, nesta válvula, nesta veia ou artéria do coração, iria fazer com que, se ele voltasse a continuar, enquanto encarnado, incomodado, estressado, a pressão subir, alterada, a pressão dele na Terra iria se alterar, a ponto de que, se ele continuasse, iria vir problemas cardíacos. Tudo para que ele se lembre, tome a consciência de que, não, ele não pode se incomodar, ele deve relaxar, ele deve aprender a décima lei do universo, de que tudo está certo, tem um porquê e um propósito de evolução, e exercitar a paciência. Então, aquilo lá seria uma sirene, um alarme para ele, para ele se dar conta, para ele perceber que ele não pode se incomodar e não cair nas tentações de voltar a gerar energias deletérias e densas ao redor dele, devido ao tamanho estresse, a fúria e raiva. Então, viria a pressão alta e viria esses incômodos e problemas no coração para que ele, através dos sintomas, tome consciências. Nós vamos ver outros exemplos muito legais, logo mais, né? Mas, então, o André Luiz estava lá, andando pelos pátios do maravilhoso Ministério da Programação de Encarnação, Ministério da Reencarnação, e ele se depara com os dois belos corpos humanos, o masculino e o feminino, e fica por horas ali, admirando, porque tinham modelos dos dois, em extremos detalhes, muito grandiosos, com cada minúcia, cada válvula, cada nervo, cada glândula no devido local. E ele ficou lá, muito tempo admirado, ele, que era médico, né? Analisando tudo e cada um daqueles detalhes muito incríveis, e ele conseguia olhar cada coisa, e ficou admirando e refletindo sobre a gloriosa máquina que nos é concedida para as experiências na matéria, tão perfeita que é em sua construção, né? Pelos geneticistas siderais de esferas, para nós ainda nem cabíveis à concepção, muitas vezes. E que muitas pessoas pouco dão valor, ou percebem que montam, né? Que utilizam a estrutura mais avançada que todos nós temos conhecimento para operar aqui na matéria com a eficiência, e que possibilita ser moldada de acordo com a necessidade redentora de cada um, ou com a necessidade que cada um viria a Terra promover. É uma coisa realmente muito incrível essa contestação que ele fez ante os órgãos, e lá os mentores falaram outras coisas também referentes a isso, né? Então essas máquinas estavam lá em exposição, essas máquinas biológicas, né? De insuperável qualidade que nós aqui na Terra utilizamos emprestado para poder vir para essa densidade, né? Como se fosse o escafandro que a gente precisa para descer ao fundo do mar. Mas ele é perfeito para que a gente experiencie essa densidade de matéria aqui na Terra com os propósitos de vir sem a memória para as expiações e provas, e que... Por quê? Nós vamos ver que vem agora o porquê mais, né? É... Porque olha só, né? Exemplo, medo de contrair débito sem a memória. É, porque daí tinha outra pessoa lá que ele estava bastante receoso, porque imagina, né, pessoal? Como é que a gente vai ficar antes de encarnar? E eu fico pensando, puxa, não tenho... Eu vou encarnar ali, vou perder toda a minha memória, vou nascer um bebê. A hora... Eu não... Gente, eu não sei se eu reencarno mais, hein? Mas, enfim, para eu não reencarnar mais, eu vou precisar ser um completista. Nós já vamos ver o que é isso. É... E daí... O pessoal lá com medo, né? Puxa vida aí, perguntando aos mentores da reencarnação, né? Será que encarnando, esquecendo tudo que eu sei, será que eu não tenho mais chances de contrair novos débitos ao invés de curá-los ou tratá-los? E eis que, olha só, o que o mentor responde, né? É tão penoso, diz assim, é tão penoso vencer na experiência carnal em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação, disse o cara. E o mentor respondeu, seria, porém, muito mais difícil triunfar guardando a lembrança, né? Manassés era este mentor lá da reencarnação. Ele prosseguiu sorridente e disse, né? Se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne, né? Pra quê? Por quê, né, pessoal? Porque, como eu digo, o importante não são as memórias, e sim as transformações que elas fizeram em nós, no nosso amadurecimento, no nosso crescimento, para o novo agir na paz, né? Então, se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. E se apenas possuímos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o ouvido que o Senhor nos concede em caráter temporário, né? Só tem coisas que nos preocupam, porque nos deixam mal, que nos trazem remorsos, que chagas, desvios, pra quê? O que que isso vai contribuir? Né? Então. E agora tem mais um exemplo da perna, porque este cara iria nascer com um problema na perna. Mas por que pava? Porque lá, na construção, né, eles mapeam todo o código genético e eles constroem geneticamente lá em equipamentos, tablets de vidro. e tipo, coisa que a gente ainda vai levar muitos anos pra saber, se é que a gente já não sabe, porque muitos de vocês já sabem tudo isso e vêm aqui pra terra e ainda correm o risco de desvios, como nós vamos ver. então esse cara viria com um problema na perna por quê? porque devido ao amor próprio excessivo e a vaidade ele outras vezes faliu em suas missões pois caiu no amor próprio excessivo tudo em excesso faz mal até o amor próprio é ótimo mas em excesso tudo faz mal até a água faz mal em excesso então esse amor próprio dele fazia com que ele aumentasse a vaidade dele e aumentasse o seu vínculo com o ego o que não era nada bom então ele aceitou vir com isso para que ele não falisse nessa missão nós já vamos entender mais profundo o porquê que ele quis isso e eu tenho anotado aqui quando não necessita mais encarnar na terra o completista olha que interessante depois nós vamos ver mais exemplos que vão fazer com que a gente entenda melhor até mesmo essa questão da perna olha quando necessita mais encarnar na terra o completista daí meu amigo o que significa a palavra completista e o manassé sorridente mais uma vez todos lá são sorridentes disse assim é o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as oportunidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia em geral quase todos nós regressamos à esfera carnal quando regressamos à esfera carnal perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas perambulamos por lá fazendo algumas coisas de inútil para nós e para outrem mas por vezes desprezamos 50, 60, 70% e frequentemente até mais de nossas possibilidades em muitas ocasiões prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração corre o risco da pessoa ainda piorar mais a situação corre o risco aqueles porém que mobilizam a máquina física a maneira do operário fidelíssimo conquistam direitos muito expressivos em nosso plano o completista na qualidade de trabalhador leal e produtivo pode escolher à vontade o corpo futuro quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação quando lhe apraz ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas a caminho de círculos mais elevados de trabalho de trabalho ele não falou de descanso eterno círculos mais elevados de trabalho para outros mundos o que tantos aqui gostariam e querem sou de outro mundo sou de outro planeta sim, sim, sim mas para isso a gente precisa ter muitas coisas a crescer e evoluir dentro de expandir em amor não que necessariamente a gente precisa se tornar um completista porque a gente pode trabalhar por mais tempo do lado de lá porém o completista já garante estas grandes conquistas eternas para o espírito nós vamos ver agora a importância dessas conquistas eternas olha só que curioso você pode me dizer assim então o completista agora que ele pode tem méritos ele pode escolher como ele quiser vir para a terra ele vai vir como a Gisele Bitt vai vir como Leonardo DiCaprio vai vir rico vai vir bonito vai vir inteligente magnetismo eis que olha só os completistas optam por traços modestos e muita saúde quero saber por que é porque para se esquivar das vibrações da inveja fugir das paixões devastadoras imagina a pessoa vem toda bonita para cá todo mundo vai dando em cima e se essa pessoa vai com as outras literalmente olha que riscos ele se submete de perder a encarnação e as conquistas cósmicas por vir para a terra bonito ou sei lá a pessoa tem que ter um belo autocontrole a Lauren que diga tem que ter um belo autocontrole porque agora nós vamos conhecer para que isso seja absorvido por nós a gente vai conhecer o curioso caso de Anacleta Button não é só Anacleta mesmo curioso caso de Anacleta que ela precisou fazer uma missão redentora na terra porque ela deixou quatro filhos se extraviarem na encarnação passada dando terríveis ensinamentos na infância e esses filhos se perderam por 40 anos vagando no umbral após e então ela resolveu não a culpa é minha a culpa está em nós ela depois de 30 anos de trabalho para adquirir mérito resolveu regressar a crosta não preparou o regresso a crosta onde seria mãe novamente desses filhos para dessa vez dar a redenção os filhos viriam um débil mental é bem como diz ali o outro com graves deficiências que foi gerado pela conduta de 40 anos deles nos umbrais e indiretamente e diretamente por causa dela então ela teria a oportunidade de dar a redenção a todos os cinco ela foi lá planejou todo junto com o ministério lá desenhou o seu corpo viu a forma que ela teria na terra olhou a forma essa de você assim na terra exatamente assim com esse cabelo com essa cor desse jeito ajustando dentro do que era permitido plastificar da ascendência biológica né então só que estava lá o plano dela e ela achou muito bom muito perfeito né e ela desejou uma obsequiosa interferência né na retificação do plano dela e abrindo o pequeno mapa no qual se valia desenhado com extrema perfeição um organismo de mulher acentuou veja bem meu projeto para o sistema endócrino sei que os amigos me favorecem planejando com muita harmonia nas menores disposições porém contudo todavia entretanto desejaria modificações em que sentido indagou surpreso o nosso mentor e a recém-chegada indicou os pontos a recém-chegada na sala indicou os pontos do projeto ela diz assim fui advertida por bem feitores daqui no sentido porque tem outros conselheiros muitos conselheiros no sentido de não me apresentar na crosta dentro de linhas impecáveis para a forma física em razão disso para que eu tenha mais probabilidade de êxito em meu favor na tarefa que me proponho desempenhar estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas como sabe Manassés minha tarefa não será fácil devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções olha que consciente né ela preciso fugir de qualquer possibilidade de queda e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades o novo companheiro endereçou o expressivo olhar e disse tem razão a sedução carnal é imenso perigo não só para aqueles a quem emitem a sua influenciação como também para quantos o recebem e ela disse prefiro a fealdade corpórea não estou interessada num corpo de Vênus e sim na redenção do meu espírito para a eternidade somos espíritos eternos não é mesmo e isso é com certeza e sem dúvida muito mais importante vamos por fim pessoal a operação de encarnação em si junto aos chefes dos construtores vamos lá olha que interessante porque o André Luiz foi acompanhar tudo neste livro que aliás o link está na descrição já diz ele foi acompanhar o processo que é acompanhado por semanas do casal é acompanhado por semanas o filho é levado ao casal o casal conversa com o filho na aparência da vida passada por bastante tempo conversa muitas vezes essas conversas são muito ruins porque geralmente são encarnações redentoras onde ali está um algoz onde ali está uma vítima onde ali estão duas pessoas muito desgostosas uma das outras por inúmeros motivos pretéritos e geralmente é muito conflitante esse encontro dos pais com os filhos porque eles não querem ambos muitas vezes até que tanto serem provados a ele a esta necessidade de harmonização de pacificação de redenção eles claro vêm a aceitar porque isso eles sofrem por causa daquelas coisas ali então eles vêm a aceitar esta missão juntos e vão se aproximando vão conversando enquanto os pais estão em sono dormindo projetados quando eles voltam para a matéria eles não vão lembrar dessas coisas mas em projeção eles já estão ali em desprendimento e há esta conversa essa aproximação durante meses durante as semanas e daí então chega na semana derradeira esse espírito ele é trazido e é colocado no útero da mãe a mãe recebe esse espírito ele é aconselhado a se ver pequeno a se imaginar pequeno na forma de um bebê e ele vai se imaginando encolhendo encolhendo e virar um bebê virar pequeno ele vai se imaginando porque com essa imaginação e auxílio magnético dos mentores e das tecnologias o corpo pré-espiritual o corpo espiritual mais maleável vai se modificando vai encolhendo vai ficando menor vai assumindo a forma pequena de um bebê para poder ser colocado literalmente dentro e vinculado essa pessoa miniaturizada vinculada dentro da mãe a mãe já pega ele no colo e já fica com ele como um bebê por alguns dias ele naquela posição miniaturizada ele conversa com a pessoa que está diminuindo e virando fete ela vai conversando com os mentores os mentores vão desejando olha faça isso faça aquilo não esqueça de tais coisas lembre-se disso e o encarnante vai puxa vida eu preciso tais coisas eu vou fazer tais coisas eu vou conseguir eu estou confiante eu vou confiante vai indo ali para dentro e vai se miniaturizando enfim há o ato e deste ato naquelas horas após o ato não é no momento os mentores não estão ali olhando e observando não se preocupem horas depois deste ato quando a mãe já está dormindo eles então vão lá e acompanham os espermatozoides no que a gente chama de corrida mas não há corrida alguma no caso você lembra que a gente falou lá no início que alguns são processos normais naturais e outros são processos conduzidos e planejados com mais minúcias pois é em nenhum dos casos é uma corrida em nenhum dos casos é um espermatozoide aleatório porque tudo no universo é lei da afinização a energia daquele espírito que está ali que vai encarnar vai ressonar com tal espermatozoide que vai construir tal orientação biológica tal formação biológica então também não será por acaso o que vai acabar indo vai ser o que mais por ali vai ser o que ressona com a energia dele já na encarnação programada isso também poderia acontecer de forma natural porém há todo aquele estudo que eles fazem naqueles tablets e eles olham e observam e calculam a exata energia de cada um que vai gerar o modelo mais próximo do moldado por eles mais próximo ao ponto quase de exatidão pra não dizer exatidão porque são trilhões de possibilidades espermatoídicas né então e então o que faz o mentor vai lá e guia o exato espermatozoide que eles configurar que vai dar o plano configurado e faz com que aquele lá adentre o óvulo e o óvulo se fecha e ali começa a formar as células mas parou por aí não são acompanhados semana a semana com magnetização pra que as primeiras células formem para o lado que está lá naqueles tablets esse tem que vir pra cá esse aqui tem que vir pra cá esse aqui tem que vir pra lá esse aqui tem que vir pra cá vão moldando depois as 64 células né são as células tronco formam-se 128 que começam a formar os tecidos e depende de outros projetos e processos como depois ao longo da formação do feto né também são conduzidos passas pra que formem características específicas como por exemplo tal característica da face tal característica do ouvido tal característica também são conduzidos pra haver a garantia de que o bebê terá aquela forma porém outros fatores podem auxiliar ou prejudicar bem como a mãe e como ela pensa que será o filho se a mãe pensa que o filho é muito bonito muito belo muito ela conduz essa característica ela ajuda a conduzir essa característica se a mãe puxa não quer ter o filho ou pensa que o filho é uma coisa não sei o que o filho vai ter características mais né menos harmônicas tudo é energia e por exemplo diz né tem aquela criança que ah se a mãe fica com fome de melancia vai nascer com cara de melancia não é tão falsa essa crença certo dizem que entrou um porco na casa da minha avó né meu pai nasceu assim e eu também com o nariz arrebitado ué não pode ser verdade porque tem esses fatores também das mentalizações quanto ao feto por isso também eles cuidam todo o ambiente pra que não venham obsessores pra que a mãe se cuide e não faça uso de substâncias tóxicas durante esse processo enfim esses construtores que são responsáveis e conhecem cada parte do genoma humano e as estruturas e magnetizam ali pra que tudo saia exatamente como o projeto estabelecido lá nos meios de encarnação então isso é muito incrível muito maravilhoso essa obra de arte que é a nossa vida e a nossa existência que é um milagre é um milagre todos os dias pessoal visitem o canal as leis espirituais do Vicente Guilherme que faz o patrocínio a este quadro este quadro que eu gosto tanto que traz tantos conhecimentos pra mim pra vocês a gente aprende tanto junto eu gosto muito acho que você também tem bastante coisas pra que você pode aprender lá no canal as leis espirituais Brasil vou deixar o link aqui embaixo na descrição se você gostou do vídeo deixe seu like deixe seus comentários complemente este conteúdo e converse comigo que eu gosto muito de ler os comentários de vocês tá bom pessoal? se inscreva no canal se ainda não for inscrito e agradeço demais a tua presença a tua participação nós nos vemos nos próximos um grande abraço e até mais